Amor Cheguei agora no vento Eu só voltei pra te contar Viajei, fui pra serra do luar Eu mergulhei, ai eu quis voar Agora vem, vem pra terra descansar Viver é afinar O instrumento De dentro pra fora De fora pra dentro A toda hora, a todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro Tudo é uma questão de manter A mente quieta A espinha ereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta A espinha ereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta A espinha ereta E o coração tranquilo E o coração tranquilo E o coração tranquilo A espinha ereta 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 Obrigado.